Sejam todos muito bem-vindos ao canal X-Projetos. Opa, cadê o Fabrício? O Fabrício foi tomar um cafezinho e cedeu espaço para nós. Eu, André Cisp, professor Daniel da King Tech, professor Ademilson, mestre em eletrônica, está vindo falar a todos os inscritos, milhares, são muitos inscritos, falar sobre o lançamento do nosso curso de eletrônica geral. Em geral, praticamente 90%, 95% dos inscritos do canal têm interesse na área de eletrônica. O Fabrício passa muitas dicas, muitos projetos, e vocês podem ver que tudo envolve eletrônica. Então nós fizemos um estudo de mercado, tanto na parte de celular, notebook, placa-mãe, placas que envolvem geladeira, ar-condicionado, máquina de lavar, televisões, fontes, monitores, e fizemos um curso geral, onde vai te dar toda análise, identificação de defeito, vai te dar toda uma lógica, todo um treinamento para você ter uma visão diferenciada e saber fazer análise desses circuitos. Então por isso que a gente fala que é eletrônica geral. O curso não tem só um foco de conserto, mas sim a parte geral, onde você, após fazer o curso, você vai conseguir identificar os componentes na placa, conseguir fazer análise do esquema, e conseguir identificar os pontos de tensão, e dessa forma você vai identificar o defeito e ter sucesso no reparo, ok? Vou passar para o professor Ademilson, falar um pouquinho sobre o curso, em seguida o professor Daniel, e encerramos o vídeo convidando vocês para deixar o e-mail no site, para receber aí as aulas grátis desse maravilhoso curso. Olá pessoal, para quem não me conhece, me chamo Ademilson Nunes, e eu sou apaixonado por eletrônica. Tenho mais de 10 anos de experiência na área, durante esse período já reparei muitos equipamentos, estudei muito conteúdo de eletrônica, e nesse curso eu passo um pouco daquilo que eu pude aprender durante todos esses anos de estudo. O treinamento é voltado para todos os públicos. Você que é aquele cara que é robista, que acompanha o canal X Projetos, gosta dos projetos que são mostrados aqui, monta eles em casa, mas gostaria também de aprender um pouco mais sobre a base de eletrônica por trás de todos esses projetos, esse curso é ideal para você. Nele você vai aprender do básico até o avançado, sobre como tudo isso funciona, e sempre de maneira lógica e precisa, com o menor número possível de cálculos. Toda essa parte de cálculo, de engenharia que envolve a eletrônica, que muitas vezes assusta a maioria das pessoas que querem estudar eletrônica, nós abstraímos isso do curso, colocamos tudo de maneira lógica e prática. Nós passamos no início do curso aprendendo as grandezas elétricas, tão necessárias para que você tenha uma base para continuar estudando, vemos os componentes, resistores, transistores, capacitores, diodos, todos os componentes da eletrônica, os componentes alimentares. E não nos restringimos em aprender apenas o componente ou aprender a testar o componente. Nós sempre analisamos o componente dentro de um contexto, dentro de um circuito e observamos como aquele componente atua dentro do circuito, qual a função dele ali. E fazemos toda essa análise através de quedas de tensão, com o mínimo de cálculo possível, sempre buscando analisar o circuito de maneira lógica. Todos os circuitos, nós passamos também técnicas de análise de defeitos. todos os circuitos, praticamente, que nós aprendermos no curso, temos técnicas de análise de defeitos nesses circuitos e passamos toda a grade, assim, seguindo a teoria, análise de defeitos e depois prática de bancada. Durante todos os tópicos, nós vamos aprender sobre fontes, fontes lineares, realimentação negativa, fontes chaveadas, conversores DC-DC, e diversos outros tópicos. A grade é bastante extensa. Convido todos vocês a conhecer o site. Conto com vocês. Até lá! Olá, pessoal, inscrito no canal X-Projetos. É uma honra estar aqui. Eu me chamo Daniel. Quero agradecer a eu, Fabrício, por ceder o espaço a nós fazermos essa divulgação. E estamos com o curso de eletrônica geral. Bom, pessoal, o professor Ademirso já falou aí sobre o cronograma do curso. Você que tem aí vontade de aprender eletrônica para você ter uma performance melhor nos projetos que são passados aqui no canal. O momento é esse, a hora é essa. E você que está iniciando, você que está iniciando na eletrônica, você que acompanha aqui o canal, você vê cada projeto legal, cada coisa legal que é abordada aqui no canal. E, de repente, você fala mas eu sou iniciante, eu não sei o que eu vou fazer, eu não domino ainda a eletrônica, eu não sei fazer uma boa solda, eu não sei utilizar as ferramentas, as propostas aí para montar os projetos. Não se preocupe, tá? O curso de eletrônica, ele vai te ensinar tudo isso. E eu venho lhe falar sobre os dois bônus que o curso oferece para você. O primeiro bônus, técnicas de soldagem. Isso mesmo, você vai aprender a utilizar a estação de ar quente, estação de solda. Eu sei que muita gente já sabe utilizar, já dominou, já conhece, mas tem aquele público que está iniciando, que vê os projetos, tem a vontade danada de montar, de interagir, porque é muito bom quando você monta um projeto e ele funciona, é muito gratificante. Então, o canal aqui, ele passa projetos ótimos, excelentes, e eu creio que muita gente tem vontade de montar, mas falta aí a base de eletrônica, que falta aí também o domínio da estação de solda, estação de ar quente. Isso, você vai ter um bônus aí no curso. O segundo bônus, instrumentação e ferramentas utilizadas no decorrer do curso e no decorrer da tua atividade. São ferramentas que você vai estar adquirindo e que vai te auxiliar tanto no decorrer do curso, no início, no decorrer, no final do curso, e também são ferramentas que vão te acompanhar durante a tua trajetória profissional. Então, você vai aprender aí, por exemplo, utilizar multímetro, fonte de bancada, capacímetro e outros instrumentos relacionados aí. E você vai ver que mesmo você com pouquíssimo conhecimento, você vai conseguir ter uma grande performance, um grande rendimento aí na bancada. E você vai ver que eletrônica não é difícil, não é um bicho de sete cabeças e o conteúdo do curso está muito bom. Ele atende desde aquele que está iniciando, aquele que trabalha com eletrônica já há algum tempo, aquele que já tem um conhecimento avançado. Então, não se preocupe. Se você, porventura, está assistindo esse vídeo e você não tem muito conhecimento de eletrônica, eu acho que chegou o momento de você investir na sua carreira. Se você tem vontade de trabalhar com eletrônica, o mercado de eletrônica é muito vasto, né? Às vezes, as pessoas ligam aí eletrônica só à informática, mas não, você tem conserto de diversos equipamentos eletroeletrônicos, televisores, refrigeradores, máquinas de lavar, placas eletrônicas em geral, de portão automático, enfim, a gama é muito grande e com certeza você vai ver que com o conhecimento de eletrônica você vai longe. Se você não tem eletrônica, você fica limitado a dicas, macetes, você fica muito limitado e às vezes isso pode até deixar você meio entristecido por você não ter condições de se desenvolver profissionalmente ou no seu hobby. Tenha certeza que o nosso curso de eletrônica veio para mudar isso aí. Então nós estamos aqui no canal X-Projetos hoje para anunciar que o nosso curso de eletrônica está aí pronto, no ar, prontinho para você fazer esse investimento aí. Então você quer ser diferenciado? Invista em você. Você vai ver que o melhor caminho é você investir em conhecimento. Conhecimento é uma coisa que ninguém tira de você depois que você aprende. Então invista em você e você vai ver que vai ser muito bom para você e para a sua carreira e você vai colher os frutos mais à frente. Ok, pessoal? Um abraço aí para vocês. Obrigado aí por estar aqui nesse espaço aí do canal X-Projetos. Bom, convido a todos a clicar no link que o Fabrício vai deixar abaixo deste vídeo. Você vai cair no nosso site e você vai deixar o seu e-mail para receber aulas grátis. Nós montamos algumas aulas grátis para vocês verem como que funciona a nossa didática, ok? E durante essas aulas grátis nós vamos falar sobre o treinamento completo para quem quiser investir e aprender um pouco mais. Então é isso aí. Acesse o link que está abaixo do vídeo e deixe o seu e-mail que vale muito a pena. Obrigado pela atenção de todos e Fabrício, mais uma vez, obrigado aí por essa parceria. Tchau, tchau, hein pessoal? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.